Eu escolhi um poema relativamente longo, da Rosa do Povo, um poema intitulado Visão 1944, e espero que a maioria possa ter o poema sob os seus olhos agora, quando farei a leitura dele. Quando se pensa na relação entre o texto e o seu contexto, o desígnio de contextualizar um poema ou uma narrativa parece, à primeira vista, operação relativamente fácil de empreender. Seria apenas um levantamento de época, dentro de categorias amplas de história social e história política? A Rosa do Povo, obra de Carlos Drummond de Andrade, foi publicada em 1945, ano do final da Segunda Guerra Mundial, ano da vitória dos aliados contra o nazifascismo, com a participação do Brasil ao lado das nações ocidentais e a válida ajuda da União Soviética na sua campanha do leste até chegar a Berlim. Só para lembrar, Stalingrado resistira heroicamente durante 199 dias de cerco pelas tropas alemãs. O dia D, 6 de junho de 1944, assinala a entrada das tropas anglo-americanas na Normandia. Roma seria libertada em junho de 1944. Paris, em agosto do mesmo ano. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos bracinhas, tinham partido em julho para a Itália. De todo modo, a lembrança angustiante da guerra, recentemente terminada, continuava pesando sobre os que haviam sofrido a incerteza do desfecho. No Brasil, que entrara na guerra em meados de 1944, a vitória das forças aliadas provocou também mudança de regime político. Fim da ditadura, início da chamada democratização, incluindo o regime presidencialista, secundado por um congresso, eleito a partir da criação de partidos, no amplo espectro que ia da esquerda, comunistas em ascensão, então, nos meios intelectuais, à direita, integralistas, passando pelo trabalhismo getulista e pelo centro liberal. Em relação a Drummond, sabe-se que, em março de 1945, ele demitiu-se da sua função de chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema, cargo que ocupava desde 1934. Em 1º de maio de 1945, aceitou o convite de Luiz Carlos Prestes para compor a direção do jornal comunista A Tribuna do Povo, para o qual colaborou até 1947, quando o Partido Comunista foi cassado e caiu na ilegalidade. Em 1946, assumiu a presidência do Ateneu Garcia Lorca, entidade ligada ao Partido Comunista. O seu distanciamento do partido deu-se, parece que definitivamente, em 1949, por ocasião da reunida eleição dos membros da Associação Brasileira dos Escritores. No plano econômico, vigência de um capitalismo subdesenvolvido e selvagem, com enormes diferenças de classe e uma estrutura agrária ainda presa ao latifúndio e aos exportadores de produtos primários, coexistindo com um modelo de industrialização incentivada pelo Estado Providência. O modelo fora desenhado pelos mentores da Revolução de 30 e ativado nos anos da guerra. Nesse contexto, qualificado genericamente como modernização conservadora, foram promulgadas ao longo dos anos 30 e 40, as leis trabalhistas, ora periclitantes, que deram sustentação popular ao governo de Getúlio Vargas. No entanto, se a nossa intenção é atar a criação do poeta Drummond em A Rosa do Povo, ao macro contexto a que se reportam os dados acima, ficaríamos um tantinho perplexos em face da distância entre o poema em si e o quadro gizado por essas informações, que, embora todas pertinentes e estimulantes, parecem insuficientes como instrumentos de interpretação literária. O que nos falta, então? O que nos falta é relativizar a noção de contexto. O panorama sumariamente exposto em termos históricos não é, na sua generalidade, o objeto direto visado pelo poeta. O quadro precisaria converter-se em horizonte móvel do olhar do escritor para assumir o seu papel de contexto cultural vivido de forma individualizada. Isso não quer dizer que o poeta abandone a busca de alguma configuração de sentido à medida que explora as múltiplas dimensões do real. O filósofo Georg Simmel nos ensinou que pulsa no sujeito que pensa e no sujeito que cria precisamente o desejo de compreender o todo complexo que o rodeia e penetra. Mas o que ocorre quase sempre é a sincronia entre essa perseguição de um sentido latente na vida e a pseudo-totalidade montada pela ideologia dominante contemporânea do escritor. Em outras palavras, o contexto que interessa ao intérprete de poesia é o horizonte percebido, sentido, criticado e expresso no texto poético. Simmel não hesitou em cunhar a paradoxal expressão cultura subjetiva para qualificar o processo de imagens e pensamentos pelo qual o poeta, enquanto pessoa diferenciada, figura e modula as suas representações do real. Em nota, digo que trata-se do ensaio Cultura Subjetiva, datado de 1908. Cito a edição em inglês, integrada na coletânea On Individuality and Social Forms, organizada por Donald Levine e editada pela Universidade de Chicago em 1971. Uma das razões da força persistente que nos toma de assalto quando lemos os poemas desse livro único que é a Rosa do Povo é a sua capacidade de trazer as contradições lancinantes do seu tempo ao nível do olhar do poeta. O objeto é explorado com extrema acuidade pelo observador realista e crítico Carlos Dumont de Andrade e, ao mesmo tempo, é reconfigurado, por exemplo, no trabalho de um poema intitulado promissoramente Visão 1944. Título que parece forçar a nota da objetividade cronológica e, no entanto, leva ao extremo a consciência sofrida dos limites da percepção subjetiva da coisa. Visão 1944. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa piso oceânico esperando a passagem dos soldados. Meus olhos são pequenos para ver luzir na sombra a foice da invasão e os olhos no relógio fascinados ou as unhas brotando em dedos frios. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo vultos a rastejar na praia obscura aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida de roupas de remédios de bandagens para um porto da Itália onde se mora. Meus olhos são pequenos para ver o corpo pegajento das mulheres que foram lindas beijo cancelado na produção de tanques e granadas. Meus olhos são pequenos para ver a distância da casa na Alemanha e uma ponte na Rússia onde retratos cartas dedos de pé boiam em sangue. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela sem meninos em roda sem talher sem cadeira lampião catre assoalho. Meus olhos são pequenos para ver os milhares de casas invisíveis na planície de neve onde se erguia uma cidade o amor em uma canção. Meus olhos são pequenos para ver as fábricas tiradas do lugar levadas para longe num tapete funcionando com fúria e com carinho. Meus olhos são pequenos para ver na blusa do aviador esse botão que balança no corpo fita o espelho e se desfolhará no céu de outono. Meus olhos são pequenos para ver o deslizar do peixe sob as minas e a sua convivência silenciosa com os que afundam corpos repartidos. Meus olhos são pequenos para ver os coqueiros rasgados e tombados entre latas na areia entre formigas incompreensivas feias e vorazes. Meus olhos são pequenos para ver a fila de judeus de roupa negra de barba negra prontos a seguir para perto do muro e o muro é branco. Meus olhos são pequenos para ver essa fila de carne em qualquer parte de querosene sal ou de esperança que fugiu dos mercados desse tempo. Meus olhos são pequenos para ver a gente do Pará e de Quebec sem notícia dos seus e perguntando ao sonho aos passarinhos às ciganas. Meus olhos são pequenos para ver todos os mortos todos os feridos e esse sinal no queixo de uma velha que não pôde esperar a voz dos sinos. Meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos proibidos de viver mas em que a vida lateja subterrânea e vingadora. Meus olhos são pequenos para ver as mãos que se hão de erguer os gritos roucos os rios desatados os poderes ilimitados mais que todo o exército. Meus olhos são pequenos para ver toda essa força aguda e martelante arrebentar do chão e das vidraças ou do ar das ruas cheias e dos becos. Meus olhos são pequenos para ver tudo o que uma hora tem quando madura tudo o que cabe em ti na tua palma ó povo que no mundo te desperta. Meus olhos são pequenos para ver atrás da guerra atrás de outras derrotas essa imagem calada que se aviva que ganha cor em forma e profusão. Meus olhos são pequenos para ver tuas sonhadas ruas teus objetos e uma ordem consentida puro canto vai pastoreando sonos e trabalhos meus olhos são pequenos para ver essa mensagem franca pelos mares entre coisas outroras envelhecidas e agora a todos todas ofertadas meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue outro mundo que brota qual o nelumbo mas vem pasma baixam deslumbrados todas as estrofes quadras perfazendo uma centena de exatos decacílabos camonianos mas não rimados o que relativiza a sua aparente classicidade todas começam com a frase meus olhos são pequenos para ver e todas expõem as entranhas do mundo que o poeta afinal vê com olhos diminuídos confessadamente precários porém determinadamente voltados para aferrar o horizonte hora próximo hora remoto objeto da visão o que ele vê é a guerra esse é um dos mais terríveis poemas gerados ao longo de um conflito mundial sem paralelo na história uma primeira leitura de sobrevoo pode suscitar a impressão de que se trata de uma enumeração caótica tal a diversidade dos aspectos que se acumulam ao longo dos versos o mundo em guerra se compõe e decompõe através de espaços díspares que por sua vez exibem objetos aparentemente desconexos projeta-se a visão desse ano crítico de 44 no luz cofusco de uma luta sem quartel mas já entrevendo a luz no final do túnel como horizonte próximo horizonte retrátil que deixa a ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa piso oceânico esperando a passagem dos soldados de onde vem essa frente que cruza os mares dos aliados prestes a desembarcar na Normandia ou talvez mais brasileiramente dos nossos pracinhas esperados além alem na Itália onde um porto os espera na morte outra imagem a decifrar é a metonímia das foices de invasão provável referência ao exército soviético cuja sombra é perseguida com os olhos pregados no relógio e que iria desvendar-se com a entrada do russo em Berlim rastreada passo a passo em outro poema ao mesmo olhar e no mesmo contexto surge sinistro o general com seu capote cinza escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame de repente aos homens da guerra sucedem as coisas da guerra os olhos apertados precisam agora olhar de perto presbílpes presbílpes precocemente envelhecidos o que vem são baterias de rádio pedaços de navios caixas de comida transportadas roupas remédios bandagens a enumeração parece visionária mas na verdade é realista afim a desordem que revira o mundo de todo modo essa guerra não é feita só de soldados armas destroços agente inocente e vulnerável por todos os lados daí o irromper insólito do corpo pegajento das mulheres que foram lindas beijo cancelado na produção de tanques e granadas daí trazidas a nossos olhos espantados imagens de casas desertas cuja descrição faz pensar ora na nossa cultura material rústica casas sem fogo sem janelas sem meninos em roda sem talher sem cadeira lampião catreçoalho ora na paisagem europeia contemplada em pleno inverno milhares de casas invisíveis na planície de neve onde se erguia uma cidade o amor e uma canção a imaginação oscila entre ser reprodutiva e produtiva a imaginação oscila entre ser mimética e ser criativa a deriva da fantasia a percepção visual é sempre aguda o que não impede de preludiar e preformar a intuição visionária uma ao lado da outra mas como distinguir o real e o surreal o visual e o visionário nessa prefiguração de um apocalipse da era da máquina com fábricas inteiras arrancadas do seu lugar e lançadas longe num tapete funcionando absurdamente com fúria e com carinho e como distinguir o aquém e o aleimar nessa convulsão planetária se o perfil tropical de coqueiros rasgados entre formigas vorazes precedem a visão de uma filha de judeus de roupa e barba negra prontos a seguir para perto do muro a visão apocalíptica da guerra não assume nos poemas de Drummond a conotação religiosa bíblica e cristã que se reconhece em poesia liberdade de Murilo Mendes obra contemporânea de A Rosa do Povo remeto o leitor ao estudo que Murilo Marcondes Moura dedicou ao poema aproximação do terror que integra a segunda parte de poesia liberdade escrita entre 44 e 45 a comparação entre os dois poemas faria pensar em horizontes próximos mas culturas subjetivas distintas não há para dizer esse mundo em guerra uma perspectiva clássica geométrica com figuras centrais em primeiro plano e figuras distantes menores ou subalternas em segundo ou terceiro plano lembro que o que João Cabral de Melo Neto escreveu sobre o dinamismo da superfície em João Miró que arrasta o espectador horizontalmente de figura em figura com surpresas que a representação clássica evitaria na sua busca de equilíbrio em torno de um centro fiel sempre à distinção estrutural entre o perto e o longe a frente e o fundo da tela no entanto se o poema não se subordina à dominância de um centro parece que no seu meio entre a duodécima e a décima quarta quadra há como que uma viragem do olhar provocada pela visão da filha dos judeus no caminho do extermínio para perto do muro e o muro é branco o que se segue o que vem depois multiplicando o número das vítimas é o genocídio a matança ignóbil de milhões de seres humanos e a pergunta ansiosa sobre o seu paradeiro feita pelos que os viram partir gente de Pará ou de Quebec meus olhos são pequenos para ver países mutilados como troncos proibidos de viver mas em que a vida lateja subterrânea e vingadora o mal estava disperso pela força da catástrofe para dizê-lo foi preciso disseminar os sinais visíveis do horror mas se não foi possível nem desejável fixar um ponto único para a mira do leitor dessas visões de 44 os olhos do poeta percorrerão a linha do horizonte confessando a sua pequenez e entrevendo ao mesmo tempo que no âmago da destruição lateja outra força que só a palavra vida consegue designar e por que nesta altura seria mais exato falar em horizonte do que repetir o termo costumeiro contexto porque contexto é abrangente contexto cerca o poeta e o texto de todos os lados condicionando as determinações de lugar tempo e modo a sua verdade é ampla são 360 graus que valem para períodos inteiros da história nivelando as diferenças individuais em nome das estruturas de longa duração o horizonte porém sendo uma linha semicircular limita a visibilidade do espectador este vê o que ele pode ver como sujeito também limitado que é mas a sua relação com o objeto se estreita e a profunda e pode converter-se em drama na medida em que cresce a intensidade do olhar o dinamismo da superfície não impede antes propicia as retinas fatigadas a faculdade de ver e imaginar atrás da guerra atrás de outras derrotas essa imagem calada que se aviva que ganha em cor em forma e profusão a vida significante significado tão caros a Drummond não é nenhuma abstração a procura de alguma alegoria que a traduza e a cristalize uma vez por todas é força que se ocultava debaixo dos países mutilados como troncos proibidos de viver é imagem calada que de repente se anima por trás das derrotas e no regime aberto do símbolo deixa haver uma profusão de formas e cores todo esse segundo movimento do poema opera um deslocamento das figuras de morte para a resistência vital que no discurso que é serial se justapõe as primeiras sem porém esmaecê-las na superfície da escrita nada se apaga nada desaparece o que estava distante ou latente ganha plena voz que a opressão emudecera mas agora grita rouca as outras imagens entretêm com esta certeiras afinidades as mãos se hão de erguer os rios se desatarão estranha metáfora que remete a águas represadas a força será aguda e martelante arrebentar do chão e das vidraças o possível que o futuro já está atualizando se desenha na linha do horizonte que por sua vez decorre em um passado próximo a vida essa energia difusa e poderosa só se dá plenamente a conhecer quando rompe com a sua antítese imanente isto é com as forças que visam a designação e a morte a cultura subjetiva de que falava Zimmel e que por hipótese informaria o poema é não só a perspectiva do poeta no sentido clássico de ponto de vista mas também sentimento do mundo mediação existencial entre o objeto e o sujeito daí a emergência súbita das instâncias vitais com toda sua beleza não raro selvagem justapondo-se ao epos cruento dos povos feridos pela guerra a figuração do elã irresistível da vida nessas visões de 44 retoma o procedimento simbólico da flor nascida no asfalto e repontaria na imagem sublime da aurora feita de leite e sangue na morte do leiteiro e do lado do sujeito do lado do sujeito há sempre o retorno do autorretrato esboçado na triste premonição do anjo torto o que será gosto na vida é ainda aquele que confessou precocemente ter um coração menor do que o mundo um coração pequeno estúpido ridículo e frágil é meu coração resume em mundo grande a vastidão do mundo transcende enquanto contexto maior a percepção falível dos sentidos corpo e alma não tem senão um segmento da linha do horizonte para mirar além de sofrerem de uma recorrente condição de incomunicabilidade condição frustrante esta mas nem por isso capaz de estancar as fontes do desejo se os olhos são pequenos para ver toda a ruína que é a guerra a vontade de redimir o que está atrás da violência daria ao poeta a visão dos contrastes de 44 as quadras mudam de tom lidas em voz alta exige maior vibração que no poeta contido por natureza e hábito não deveria ultrapassar o limite de uma dicção ao mesmo tempo sóbria e venemente como não alterar o som que sai do peito e da garganta quando é preciso dar a palavra povo o estatuto de vocativo e o sinal da exclamação meus olhos são pequenos para ver tudo que uma hora tem quando madura tudo que cabe em ti na tua palma ó povo que no mundo te dispersas a hora está madura expressão eminentemente dialética pois revela no dinamismo da vida popular a qualidade inerente do tempo tudo que uma hora tem que dura e perdura no meio da mais cega adversidade observe-se o afloramento do som e da palavra puro canto mensagem franca nas quadras seguintes meus olhos são pequenos para ver tuas sonhadas ruas teus objetos e uma ordem consentida puro canto vai pastoreando sonos e trabalhos na outra quadra meus olhos são pequenos para ver essa mensagem franca pelos mares entre coisas outrora envelhecidas e agora a todos todas ofertadas agora há uma ordem consentida entre sonhos e vigílias e há coisas a todos prodigalizadas como se o meu universal comunidade de bens viesse substituir a opressão e a indigência uma inflexão melódica em termos de altura da sílaba tônica dá à última quadra um tônus expressivo diferenciado meus olhos são pequenos para ver um mundo que se esvai em sujo e sangue outro mundo que brota qual o melumbo mas vêm pasmam baixam deslumbrados lendo os dois primeiros versos em voz alta podemos dar-lhes uma altura mediana própria da linguagem da constatação de fato o mundo se esvai em sujo sangue mas o terceiro verso outro mundo que brota qual o melumbo consente leve movimento de ênfase que se traduz pela elevação da voz na cláusula inicial outro mundo que brota retomando na expressão explicativa qual o melumbo a dicção plana dos dois versos iniciais a melodia do último verso acende e descende em segmentos regulares a melodia do último verso acende e descende em segmentos regulares sobe com nova ênfase em mas vem pasmam e desce lenta e brandamente no final a partir da tônica da cesta sílaba baixam deslumbrados se o leitor do poema atentar também para a camada léxica dessa quadra final não deixará de ser atraído pela estranheza de um vocábulo raro nelumbo a palavra nos afeta como imagem e como sonoridade nenhuma porém aleatória como imagem nelumbo é variante da flor de lótus serra as pétalas e as abre alternadamente primeiro o mundo já dado e conhecido depois o outro mundo que brota um ao lado do outro antes e depois como se são contemplados na superfície demarcada pelas linhas do horizonte mas não só como imagem também como sonoridade nelumbo é afim como rima interna atuante a mundo que os olhos pequenos do poeta vêm pasmam e baixam deslumbrados este adjetivo participial deslumbrados por sua vez traz no bojo os mesmos fonemas um e b que integram o centro do nome nelumbo da flor dentro e fora se se entende a expressão de Zimmel cultura subjetiva como encontro de perspectiva e sentimento do mundo peculiar a indivíduos altamente diferenciados artistas poetas místicos pode-se considerar essa visão de 44 como um momento de tensa fusão de sujeito e objeto no contexto de A Rosa do Povo esta obra extraordinária foi consensualmente valorizada como ponto alto de uma poética empenhada de Drummond movido pelo horror à guerra e pela esperança na fundação de uma nova ordem mundial de justiça e liberdade a partir da derrota das forças nazifascistas poemas belos e veementes deram o tom dessa atitude do poeta público nosso tempo carta a Stalingrado telegrama de Moscou mas viveremos com o russo em Berlim carta ao homem do povo Charles Chaplin a esperança de uma ordem consentida a ser realizada em futuro próximo alcança no livro um grau de intensidade que porém não deveria ser atribuído com exclusividade a este momento do Drummond do imediato pós-guerra parece-me unilateral forçar a hipótese de uma divisão drástica de sua obra em uma fase de empenho público e uma fase de retração existencial permeada de ceticismo com acenos de pessimismo metafísico que se abriria com claro enigma e continuaria em poemas dos anos 50 é uma verdade mas eu arriscaria dizer que essa hipótese é uma meia verdade os sentimentos de esperança e desesperança de vontade e assídia engendram-se na complexa fenomenologia das relações entre sujeito e objeto segundo sempre as reflexões de Zímio a tragédia da cultura consiste precisamente no fato de que o todo articulado pelo sistema cultural instituído precisa necessariamente passar pelos indivíduos estes por sua vez podem interiorizar formas e valores da cultura vigente reproduzindo-a e reforçando-a ou opor movimentos de estranheza quando não de aberto conflito em face do vasto mundo na medida em que vivem ardentemente a busca de conformar como uma gestalt o seu fluxo subjetivo artistas poetas místicos enquanto indivíduos diferenciados oscilam entre o compasso com o andamento do mundo e as ondas do desejo e da imaginação que se movem no seu íntimo mas o que torna indissolúvel a relação entre sujeito e objeto é a exigência inerente à cultura subjetiva de só conquistar uma forma interna pregnante quando a alma se defronta com a realidade exterior e empreende a tarefa árdua de conhecê-la e penetrá-la Zimmel formula nesses termos a dialética de sujeito e objeto no tecido da cultura em um sentido mais preciso os dois usos do conceito de cultura não são de nenhuma maneira análogos pois a cultura subjetiva é a meta mais elevada a sua medida é a extensão em que o processo psíquico da vida faz uso dos seus bens e realizações obviamente não pode haver cultura subjetiva sem cultura objetiva porque o desenvolvimento ou a condição do sujeito é cultura somente mediante a sua incorporação de objetos cultivados com que ele se depara em contraposição a cultura objetiva pode ser parcialmente independente da cultura subjetiva na medida em que os objetos cultivados foram criados sem que a sua disponibilidade para propósitos culturais tenha sido plenamente utilizada pelos sujeitos particularmente em períodos de complexidade social e de uma extrema divisão de trabalho as realizações da cultura vêm a constituir um domínio autônomo por assim dizer as coisas se tornam mais aperfeiçoadas mais intelectualizadas em certo grau mais controladas por uma lógica interna e objetiva ligada a sua instrumentalidade mas o supremo cultivo dos sujeitos não cresce proporcionalmente de fato em vista do enorme crescimento da cultura objetiva na qual o mundo das coisas é fragmentado por trabalhadores sem conta a cultura subjetiva não pode crescer assim para dizer o mínimo o desenvolvimento histórico moveu-se na direção de uma firme e crescente separação entre a produção cultural objetiva e o nível cultural dos indivíduos a dissonância da vida moderna particularmente a que se manifesta no aperfeiçoamento da técnica em todas as áreas e na simultânea e profunda insatisfação com o progresso técnico é causada em boa parte pelo fato de que as coisas estão se tornando cada vez mais cultivadas ao passo que os homens estão menos capazes de extrair da perfeição dos objetos a perfeição da vida subjetiva a no drummond de a rosa do povo um desejo intenso de compreender o sentido do mundo em guerra à luz do melhor de mim mesmo como dizem com o russo e berlim é o anseio de uma paz conquistada contra o horror que o move a acompanhar de perto a caminhada do exército soviético em direção à capital do terceiro Reich em mim o que é melhor está lutando e do lado do objeto visado essa cidade oculta em mil cidades trabalhadores do mundo reunivos para esmagá-la vós que penetrais com o russo em berlim o que está fora é universalizado a cidade de berlim repartida em mil cidades para melhor refluir até o centro vivo do eu que luta essa expansão da vontade não suprime entretanto a hora da sensação recorrente de impotência a melancolia das frustrações do homem preso a sua classe a algumas roupas aquele reconheceu o tédio até a borra devo seguir até o enjoo posso sem armas revoltar-me está em a flor e a nausa mais promissor do que dividir uma obra em fases de acordo com as disposições subjetivas do poeta é reconhecer que o sentimento do mundo oscilaria antes e depois do livro de 45 basta voltar um pouco poucos anos atrás e ler no poema que traz precisamente o título de sentimento do mundo a confissão patética os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento sinto-me disperso anterior a fronteiras humildemente vos peço que me perdoeis e por exemplo de que é feito o poema dedicado a portinária a noite dissolve os homens se não do encontro da noite que parecia cair absoluta sobre a humanidade com a aurora tingida com as cores da antemanhã pois havemos de amanhecer leite e sangue ainda estava tacteando no livro de 1940 o projeto de dar forma interna ao desejo difuso de irmanar-se com o outro o socialmente outro no caso a figura viva de o operário no mar a guerra apenas começada ao longo do conflito criará no intelectual inconformado com a injustiça das classes a convicção de que a resistência de Stalingrado assim como a ocupação de Berlim anos depois significariam afinal a redenção do trabalhador em escala mundial nessa ordem de percepções a rosa do povo seria um momento maduro de uma certeza crescente as dúvidas se dissipariam ainda por algum tempo se o pós-guerra não desfizesse brutalmente aquelas certezas do lado dos aliados ocidentais ou mais precisamente do império norte-americano veio apenas três meses depois da vitória de agosto a maio a explosão da primeira bomba atômica que matou e feriu dezenas de milhares de civis inocentes em Hiroshima e Nagasaki crime inespiável impugne de outro lado cresceu a desilusão ideológica causada pela rigidez autoritária dos partidos fiéis ao estalinismo e a guerra fria penetrava com sua cunha afiada esses anos de expansão do capitalismo o macartismo perseguia intelectuais e artistas suspeitos de anti-americanismo o homem do povo Charles Chaplin cairia nas suas malhas Mertold Brecht que fugira da Alemanha no dia seguinte ao do incêndio do Reichstag também seria depois alvo do tribunal que investigava atividades anti-norte-americanas em face desse horizonte tão sombrio para onde nortear o melhor de mim mesmo a resposta tem que ser flexível o desejo abafado e a busca pelo sentido penderão ora para a desesperança ora para as difíceis esperanças em claro enigma o poema por tantos títulos admirável a máquina do mundo leva ao limite extremo a sincronia entre o eu fechado em si mesmo e o mundo da natureza e da história que se oferta ao caminhante pelas estradas pedregosas de Minas a simetria dos opostos é visível na esfera do imaginário quando se comparam os versos finais desse poema aos da visão de 44 no texto de Arroso do Povo o despertar das forças vitais nos últimos lances da guerra leva os olhos do poeta abaixarem deslumbrados mas na contemplação da máquina do mundo oferecida ao caminhante o mover descendente do olhar é arredio incurioso e laço não se harmonizando com aquele suave descante da voz do sujeito encantado com o seu objeto a simetria dos opostos ocorre também no tratamento da figura o novo e estranho ser que rompe no discurso do narrador se diz despido de esperança mais mínima e de todo o anelo de conhecer os mistérios do universo comparando-se às flores que entreabrem e cerram as pétalas apenas tocadas na visão da guerra ao contrário a flor nomeada nelungo lótus que também se abre e fecha é a imagem do mundo que brota renascente a coexistência de dois narradores no último movimento de A Máquina do Mundo dá o que pensar o narrador guia atribui a recusa do caminhante a um outro ser não mais aquele habitante de mim há tantos anos que passara a comandar minha vontade outro ser enigma esse outro ser terceira e primeira pessoa não eu e eu ao mesmo tempo leva o narrador guia já assemelhado àquelas flores reticentes ao gesto final de desdém pela coisa oferta duas vozes uma alheia e outra própria parecem juntar-se ao mesmo acorde em face da alteridade do mundo no entanto essa concordância de acento negativo não é o ponto final não é o silêncio definitivo o caminhante ainda nos adverte de que enquanto a máquina se recompunha lentamente ele avaliando o que perdera seguia vagaroso de mãos pensas a recusa não impede este último lampejo de clarividência em relação à perda assumida avaliando o que perdera lampejo tardio certamente mas na escrita serial nada se perde Zimmel insiste ao falar de cultura subjetiva no desejo incoercível de atingir e perfazer uma imagem interna da totalidade a aspiração que o sujeito experimenta em face do fluxo das suas percepções e sentimentos o eu quer tocar o limite da perfeição quer ver consumadas as suas intuições cada vez mais desproporcionadas com as miríades de objetos culturais que se avolumam com o tempo e solicitam de todas as partes o caminhante do poema também quis durante anos e anos abrir-se ao conhecimento do universo comungar com a sua infinitude mas em vão o vasto mundo o transcendia de todos os lados a ponto de desenganá-lo e transformar em assídia as suas mais mínimas esperanças esta a raiz do ceticismo com assentos metafísicos e pessimismo que marcou os diferentes leitores de claro indigma em geral atraídos pelas decepções ideológicas do pós-guerra realmente sofridas e vividas pelo poeta público Carlos Drummond de Andrade mas nem as esperanças nem as desesperanças são barreiras intransponíveis na história móvel e surpreendente dos processos subjetivos os desencontros na esfera da inteligência e da vontade matéria-prima de A Máquina do Mundo seriam de algum modo compensados misteriosamente no poema que segue outra obra-prima Relógio do Rosário texto que mereceria aturar da análise e interpretação mas que aqui lembro apenas para chamar a atenção para o profundo desejo de comunhão do sujeito com todos os seres que se realiza pela experiência da dor individual e universal era claro o dia mas a treva do som baixando em seu baixar me leva pelo âmago de tudo no mais fundo decifro o choro pânico do mundo que se entrelaça no meu próprio choro e compomos os dois um vasto coro em outras palavras a dor da coisa indistinta e universa expressão que parece tocar os limites extremos do horizonte isto é a mais opaca alteridade é também o lugar onde repousa uma vivência onde repousa tão habitual e rica de pungência como um fruto maduro uma vivência choro pânico do mundo entrelaçado no meu próprio choro vasto coro assim no interior do mesmo livro como selo aposto ao fecho de a rosa do povo encontramos uma ao lado da outra a história do distanciamento e a lírica da comunhão termino com uma nota impressionista que seria uma hipótese de trabalho a leitura de uma obra de fôlego escrita ao longo de seis décadas de poesia pode induzir o seu intérprete a tentação de distribuí-la didaticamente em momentos ou fases de acordo com os motivos e temas dominantes o modernista sui generis dos anos juvenis cede ao poeta social que por sua vez converte-se em lírico reflexivo de cadências melancólicas para enfim dar longa voz ao minerador da memória da infância ao lado do cronista endirônico e nostálgico que persegue sem trégua o sentido ou o nonsense do cotidiano no entanto é preciso tomar algum cuidado para não atribuir demasiado rigor a essas demarcações que se arriscam a subestimar a complexidade de cada livro por vezes em uma só obra a rosa do povo clara enigma lição de coisas penso nos pontos altos surpreende-nos em cada obra a coexistência do sim e do não ou do talvez do sempre e do nunca da entrega e da recusa da noite e da aurora e não só também em um único poema o desejo a procura da forma pregnante às vezes tradicional quase sempre livre desnorteia quem pretende enclausurar o texto em uma só determinada categoria temática ou tonal a difícil união do sujeito jamais apaziguado com objetos vários aparentemente aleatórios sustenta um clima de recorrente interrogação e dúvida que é um traço forte da linguagem indromundiana assim ao ler um dos mais belos poemas de A Rosa do Povo ocorreu uma hipótese de que um poema pode encerrar em si mesmo diversas potencialidades de uma alma em perene inquirição de algum sentido em algum ponto da linha do horizonte muito obrigado e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti